A Canção O que eu vim te dar É fruto do amor que não falha Quanto tempo passou Sempre penso em você Como alguém que ainda pode voltar Deixe tudo pra trás Meu amigo e irmão Coração machucado e sem fé Volta logo Aqui sempre foi seu lugar Volta logo Fracassar nunca mais A canção que eu quero cantar Brota do fundo do peito O recado que eu vim te dar É fruto do amor que não falha Deixe tudo pra trás Meu amigo e irmão Coração machucado e sem fé Quanto tempo passou Sempre penso em você Como alguém que ainda pode voltar Volta logo Volta logo Aqui sempre foi seu lugar Volta logo Fracassar nunca mais Volta logo Volta logo Fracassar nunca mais Volta logo 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 Bracassado nunca mais Bracassado nunca mais Bracassado nunca mais